Eu vou começar a gravar agora. Espera aí. Bom, eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados e aqueles que aceitaram também para participarem como ouvintes desse encontro de hoje. A Agenda da Fotografia é um encontro anual organizado pelo GT de Cultura Visual da AmpoRio. A sessão do AmpoRio, eu, Ana Mauade, e a Maria Tereza Bandeira de Mello, que somos as coordenadoras, a sessão AmpoRio faz parte da rede de cultura visual, história da AmpoRio Nacional. No final desse encontro, a gente vai ter uma roda de conversa com a Iares, que é a Renato, que é a coordenadora geral dos grupos de trabalho sobre cultura visual, que também já tem uma longa data de existência, com uma participação bastante ativa e eficiente durante os nossos encontros anuais. Essa agenda, eu quero agradecer mais uma vez a possibilidade de vocês participarem nesse finalzinho de ano. Eu quero deixar só registrada uma nota triste, que foi o falecimento do Alberto Alvarenga, que foi funcionário da pós-graduação durante mais de 10 anos. Ele faleceu ontem, cometido de Covid, e ele é uma pessoa que vai deixar muito, muito, muita saudade, porque ele sempre foi um apoio muito importante lá na pós-graduação. Na minha gestão, ele foi fundamental, fundamental, inclusive, para a organização dos relatórios, de gestação de conta. São pessoas que fazem muita diferença no funcionamento da universidade pública. E eu quero deixar aqui registrada a minha homenagem ao Roberto, e com certeza, em algum momento, a gente vai voltar a tomar cerveja junto, Beto. Então, a dinâmica... Aliás, essa agenda também, ela tem uma motivação complementar e o tema dela está muito ligada ao projeto temático da Faperge, que foi aprovado ano passado e que esse ano finalmente foi implementado, dos arquivos das exposições, os itinerários, os usos, os funções, das fotografias nos arquivos públicos do estado do Rio de Janeiro. Então, ele é um evento de celebração dessa nossa conquista esse ano. A gente conseguiu que, primeiro, pelo menos, o dinheiro fosse uma conta depois de muita dificuldade. Então, é uma celebração nesse sentido também. Eu não vou me alongar mais. Tereza está aqui hoje. Eu queria passar a palavra rapidamente para ela e também dar as boas-vindas a todos e a todas. Betê, agora é com você. Oi, boa tarde, pessoal. Enfim, é mais um prazer a gente se reunir novamente para tratar da nossa agenda, que quase que também não sai, porque, enfim, né, por conta desse ano que foi meio doido, né, Ana, e também por conta da data. Mas é ótimo, porque a gente sempre consegue a adesão e o aceite das pessoas. Então, eu queria dar boa tarde, desejar boas-vindas, enfim, que a gente tenha, né, um período durante a tarde, a noite de hoje, para, enfim, para discutir, para pensar, né, nessas questões da fotografia e da agenda da fotografia. É um prazer também participar, né, do projeto da FAPERG, enfim, que incluiu o arquivo público do Estado. Então, era isso. Bons trabalhos para a gente, bons papos, conversas, e quem sabe, Ana, mais tarde o DRIQ, né? Com certeza, com certeza. O DRIQ é sempre importante. Eu vou passar a palavra agora ao Marcos Oliveira, que vai coordenar essa primeira mesa, já deixando registrado o meu agradecimento pelo apoio que o Marcos vem dando a todas as agendas anteriores e essa em especial e pelo carinho, né, que ele tem dispensado para a orientadora dele, que sou eu. Um beijo, Marcos. Que isso, Ana. É um prazer. E aí a gente vai dar início, então, a essa primeira sessão, arquivos fotográficos em perspectiva teórica. E aí eu vou seguir a ordem que está na divulgação. E a primeira pessoa a falar, então, é a Maria do Carmo. E a Maria do Carmo, ela é doutora em História Social pela UF, possui graduação em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrado em História Social da Cultura pela PUC. Pesquisadora do Arquivo Nacional. Entre abril de 2016 e abril de 2020, atuou também no Museu Histórico Nacional em ações relacionadas à difusão do acervo de indumentária. Integra o Laboratório História Oral e Imagem, um laboio, e o grupo de pesquisa História e Cultura da Moda da Universidade Federal Juiz de Fora. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, História da Moda, História da Fotografia. Atuando principalmente nos temas História da Moda Brasileira, Teoria e Historiografia da Moda, História da Fotografia, Cultura Visual, História do Brasil Contemporâneo. Entre os livros e textos publicados, destacam-se Moda e Revolução nos anos 60, A Cidade à Moda, Pestas Chilenas, Sociabilidade e Política no Rio de Janeiro, no Acaso do Império, Marcas do Progresso e Retratos Modernos. Maria do Carmo, é com você a palavra. Obrigada, Marcos. Vou começar agradecendo a Ana e a Tereza pelo convite. E ao Paulo e ao Maurício, com quem eu vou conversar e debater essa questão das fotografias nos arquivos. Bom, eu intitulei essa minha fala, essa minha apresentação, de a fotografia nos arquivos e a virada pictórica, algumas questões em uma agenda para fotografia. Bom, eu pensei em várias maneiras de começar essa fala, buscando discutir o lugar das fotografias em um arquivo e as questões teóricas e metodológicas que o trabalho com essas imagens engendro. Eu tentei elaborar, primeiro, uma espécie de panorama dos fundos mais relevantes do Arquivo Nacional para o interessado na fotografia como fonte e como objeto, numa espécie de exercício em que eu comentaria tanto algumas séries de imagens quanto fotografias únicas. Mas qual seria o critério de relevância? A quantidade de registros que integram um determinado fundo, a antiguidade, a raridade, os usos, a circulação e as apropriações dessas imagens? Haveria um valor extrínseco a algumas fotografias que nos levaria a propor uma espécie de hierarquização? Haventei ainda fazer um exercício mais restrito, identificando as fotografias do Arquivo Nacional que integraria o meu ranking das mais potentes, a minha iconosfera, examinando aquelas imagens que me acompanham, provocam e me mobilizam. Outra possibilidade envolveria contextualizar os momentos em que as imagens foram recolhidas ao Arquivo Nacional, as motivações para estes recolhimentos e os seus efeitos na produção do conhecimento, levando em conta a ideia de agência das imagens, sua capacidade de provocar novas relações e novas cognições. Finalmente, eu achei que seria mais interessante propor uma espécie de balanço das três décadas em que os historiadores, atuando na área de pesquisa do Arquivo Nacional, têm trabalhado com fotografias em uma perspectiva não linear, tampouco conclusiva, mas que, de algum modo, eu agregasse às abordagens mencionadas. A virada pictórica do título se refere à produção de conhecimento com as imagens e sobre as imagens, e como esse conhecimento é produzido na instituição a partir dos anos de 1990. E se articula, naturalmente, com a entrada da fotografia nos domínios da história, bafejada pela renovação historiográfica dos anos 1980. Mas na trilha de Mitchell se refere também à relação pública com a produção de imagens, à reação às imagens existentes, à tomada de consciência da sociedade sobre a produção de imagens e, sobretudo, à sua valorização. Aproximadamente 1 milhão e 800 mil fotografias e negativos e 200 álbuns. Este é o universo sobre o qual estamos tratando aqui. Se as fotografias não são estranhas aos arquivos e a sua presença no acervo do Arquivo Nacional está longe de ser recente, lembrando, por exemplo, que na década de 1920 a instituição encaminhou uma série de fotografias da família imperial para o Museu Histórico Nacional, é nos anos 1980 que se daria a entrada de acervos fotográficos que se tornariam chaves para uma história visual do século XX, desafiando os pesquisadores da casa a incorporarem as imagens às suas reflexões. refiro-me ao recolhimento em 1982 dos negativos fotográficos da Agência Nacional, mais de 310 mil itens dos anos de 1939 a 1982 e as mais de 1 milhão de fotografias e 476 mil negativos fotográficos do jornal carioca Correio da Manhã, doados ao Arquivo Nacional por Fernando Gasparian após adquirí-los em um leilão em 1975. É também nos anos 1980 que se constituiu o fundo denominado Fotografias Avulsas doados pela Associação Cultural do Arquivo Nacional. Integrado por cerca de 2.400 fotografias e negativos, compreendendo o período entre 1860 e 1964, apresenta proveniência, temáticas e formatos variados, panorama, card de visite, cartão-cabinê, estereoscopia. Menciono a título de exemplo as estereoscopias que registram os diversos pavilhões da Exposição Nacional de 1908 no Rio de Janeiro, o álbum com a participação do Brasil na Exposição Internacional de Paris de 1889, obras públicas realizadas em diversos estados, retratos de homens, mulheres e crianças da chamada Boa Sociedade do século XIX, imigrantes em Santa Catarina no início do século XX, vistas e cenas urbanas com as paisagens e prédios históricos de cidades como Ouro Preto, Recife, Salvador, Santa Catarina. A esses três conjuntos documentais somam-se inúmeros outros fundos contendo fotografias como os arquivos privados, Família Werneck, Luiz Gastão de Scranholli Doria, Virgílio Varze, Afonso Pena, Afonso Pena Júnior, Floriano Peixoto, João Goulart, dentre muitos outros. Destaco também pela sua organicidade e relevância para os estudos de história da fotografia, o Fundo Família Ferreis, integrado pela produção do fotógrafo e empresário Marco Ferreis, de seus filhos Júlio e Luciano e do neto Gilberto. E ainda o Fundo Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que conserva quase 500 fotografias produzidas nas décadas de 1910 e 1970, registrando ações da entidade e das feministas brasileiras e estrangeiras na luta pelo voto feminino pelos direitos da mulher. E, finalmente, vale mencionar o conjunto de daguerreótipos, ambrótipos e ferrótipos recebidos em 2012 pelo Arquivo Nacional em complemento ao fundo privado Família Bicalho da década de 1850 e que apenas recentemente foi trazido ao conhecimento do público graças a um artigo de Maurício Lissóvis que publicado na revista CERN em 2019 dedicada exatamente aos 180 anos do daguerreótipo. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre curadoria e difusão nos arquivos. Graças à mostrita compartimentação de competências, os historiadores da área de pesquisa habitualmente não são convocados a discutir o recolhimento dos acervos, incluindo os documentos iconográficos. Do mesmo modo, não atuamos na indicação dos acervos que potencialmente interessariam à instituição, tampouco nas formas de acesso a estes documentos. Verifica-se também pouca articulação entre os diferentes profissionais que atuam no tratamento técnico, acesso e difusão dos acervos iconográficos no que se refere à descrição dos mesmos, aos metadados que serão disponibilizados ao público através do sistema de informações do Arquivo Nacional. Mas isso não entende que os pesquisadores atuem na curadoria dos documentos fotográficos. e aqui é importante observar o que se entende por curadoria. Tratando especificamente dos museus, em um artigo do final dos anos de 1990, Solange Lima e Vânia Carvalho comentam que, tradicionalmente, a atividade de curadoria estava associada a aspectos administrativos e técnicos e que, modernamente, essa atividade passou a se referir também à organização de exposições. Para as autoras, quando entendida como atividade de natureza organizacional, a curadoria sofre as consequências de uma compartimentação que a torna prisioneira do objeto de suas atenções, o acervo. Segundo elas, a ausência de procedimentos próprios da pesquisa, ou seja, de critérios teórico-metodológicos derivados da área de conhecimento a qual se pretende vincular o objeto museológico, tem sido a responsável por distorções do controle documental, especialmente em um dos momentos cruciais de constituição da base empírica de qualquer produção de natureza científica, isto é, a coleta do acervo. Fecho as aspas. Do mesmo modo, as autoras ressaltam os riscos que envolvem o desconhecimento das lógicas sociais que regem a constituição dos diversos núcleos documentais, a fetichização do objeto museológico, quando o conhecimento mantém-se reduzido a ele e, no caso das curadorias das exposições, apontam o risco do uso da pesquisa como simples apêndice e do problema do contexto histórico como pano de fundo. Finalmente, expandem a noção de preservação dos documentos, entendida por elas como algo que vai além da integridade física do objeto, mas que envolve o registro da rede de informações a qual ele pertenceu até o momento de sua musealização. retomando a discussão sobre o papel dos historiadores na curadoria dos acervos fotográficos do Arquivo Nacional, entendo que este vai além da curadoria das exposições e envolve um trabalho que exige para começar a pesquisa e o estudo contínuo dos diferentes acervos fotográficos conservados pela instituição e da bibliografia de referência do campo, história da fotografia, cultura visual, história fotográfica, teoria e metodologia. Envolve ainda a identificação e a seleção de fotografias e suas potencialidades, estabelecendo os produtos mais adequados à difusão de determinados conjuntos sob a forma de livros, sites, exposições presenciais ou virtuais, catálogos ou, como no caso dos da Guerreótipos, que a historiadora Cláudia Heinemann localizou, a proposta de um dossiê da revista CER. E aqui eu queria fazer uma observação sobre a revista CER, dedicada à fotografia, publicada em 1993, um trabalho seminal por divulgar os primeiros trabalhos dos pesquisadores brasileiros interessados nos modos de ver e pensar a fotografia, na sua história e preservação, num campo ainda em seus primórdios. Então, pensar também os temas das revistas e das publicações e atentar para as questões desses dossiês é uma atribuição também da curadoria e dos historiadores num arquivo. Outro trabalho envolvido na curadoria dos acervos fotográficos é a redação de projetos que compreende da pesquisa a submissão a editais de patrocínio. A redação de projetos, aliás, mesmo quando não são realizados, é um exercício importante de enfrentamento dos acervos e das questões que eles nos colocam em diálogo com aquilo que pretendemos abordar numa perspectiva da história que é feita com a fotografia e pela fotografia. Um desafio que se coloca para nós se refere também às demandas institucionais por produtos comemorativos relacionados a datas ou eventos. Estes produtos exigem uma tentação, exigem uma fuga, desculpe, a tentação de utilizar as fotografias como evidências, provas, ilustrações ou acessórios ao texto. Ou mesmo como artefatos a serviço do contexto sem uma problematização quanto à sua produção e circulação mesmas. Como vem apontando autores como Ana Mawad, Paulo Knaussi e o piano Bezerra de Menezes, temos uma tarefa contínua de desconfiar das imagens, discutir seu estatuto epistemológico, pensar as imagens como produção e não como reprodução da realidade. Nesse sentido, diferencia-se também o trabalho dos historiadores da área de pesquisa, dos profissionais que atuam nas redes sociais da instituição e dos usos que promovem das fotografias nas diferentes mídias. Passando agora para um balanço dessas atividades que eu chamei de fotografia, história social, história da fotografia, cultura visual. Ao longo dos anos 1990, as exposições foram o principal meio de difusão do acervo e em boa parte delas, as fotografias eram as fontes preferenciais. Destaco para começar a exposição Cenas Cariocas com curadoria do historiador Luciano Figueiredo em 1991, que marca uma das primeiras experiências do setor de pesquisa do Arquivo Nacional com fotografias. Naquela década, eu fui responsável pela curadoria de algumas exposições das quais registro três, exemplares do nosso desejo pela pesquisa e o uso daqueles acervos fotográficos ainda pouco explorados. Tempos de guerra em 1995 comemoravam os 50 anos do final da Segunda Guerra Mundial, enfocando as lutas contra os regimes autoritários, nazismo e fascismo. Nela, privilegiou-se o acervo de negativos da Agência Nacional, praticamente desconhecido até então, associado a imagens do Correio da Manhã, para abordar a participação do Brasil no confronto, enfocando especialmente o cotidiano dos soldados registrado pela Agência Nacional. Pão Terra e Liberdade, 60 anos do Levante Comunista, também de 1995, inovou, ao somar as fotografias do Correio da Manhã, documentos iconográficos que integravam os processos do Tribunal de Segurança Nacional, relacionados aos envolvidos naqueles eventos. Então, uma desconstrução desses acervos e um diálogo que foi estabelecido entre as imagens do Correio e os documentos textuais e iconográficos desses processos. Em Imagens da Mulher Brasileira, de 1996, promovemos um amplo levantamento em fundos diversos, de modo a contar uma história das lutas femininas do final do século XIX aos anos 1970, em um universo marcadamente masculino. Pensando naquele momento inicial, eu vejo que as fotografias eram vetores para a investigação de aspectos relevantes das nossas questões. não estavam ali como puros referentes ou provas a serviço de um contexto pré-estabelecido ou da pura empiria. De todo modo, embora estivesse numa chave mais próxima da história social ou da história social da cultura, o trabalho com as fotografias ainda se ressentia em dar conta da especificidade das fotografias e de explorar as tensões entre textos e imagens. Em 2005, uma mudança de perspectiva. As imagens nos buscariam, nos atrairiam para elas. O projeto de livro e site Retratos Modernos, ideia original da historiadora Cláudia Heinemann, com quem dividia a pesquisa e a edição da obra, foi a nossa primeira inserção do ponto de vista da história da fotografia, referenciada em boa parte nas pesquisas de Boris Kossoy. Apresentando a trajetória de 52 fotógrafos e estúdios responsáveis pela introdução da fotografia no Brasil na segunda metade do século XIX, chamava a atenção para a relevância do nosso acervo fotográfico do 800, subestimado a nosso juízo face ao de outras instituições. A experiência em retratos modernos foi sem dúvida uma virada na abordagem dos acervos fotográficos do Arquivo Nacional e pessoalmente um estímulo para a pesquisa que eu realizaria no doutorado com as fotografias do Correio da Manhã, fotojornalismo e fotografias de moda dos anos 1960 na chave da cultura visual orientada pela Ana Malaes. Tomando as fotografias como mapas e fugindo de uma perspectiva mitificada dos anos 60 e da revolução do vestuário, tentei elaborar uma cartografia examinando como as imagens organizam a experiência temporal, como constroem um sujeito da moda e uma contemporaneidade imaginada. Pensar como a sociedade se constrói visualmente entendendo a visualidade como um conjunto de discursos e práticas que constituem distintas formas de experiência visual em circunstâncias historicamente específicas como observa Menezes tem sido fundamental para os trabalhos que temos realizado nos últimos anos. Concretamente, uma das experiências mais interessantes tem sido a nossa atuação desde 2017 no portal Brasiliana Fotográfica criado em 2015 e coordenado pelo Instituto Moreira Salles e Biblioteca Nacional. A despeito das inúmeras parcerias que historicamente vêm se concretizando para as ações de pesquisa e difusão do acervo, a participação na Brasiliana Fotográfica é singular por ampliar exponencialmente o nosso público e possibilitar a usuários brasileiros e estrangeiros dialogar com documentos fotográficos que se caracterizam pela variedade e relevância. Em uma cronologia que se estende de meados do século XIX a 1930, a Brasiliana tem nos levado continuamente a divulgar as fotografias do Arquivo Nacional acompanhadas de artigos nos quais exploramos aspectos relacionados à história da fotografia e de suas técnicas formatos fotógrafos a produção circulação usos e apropriações dessas imagens os temas e sujeitos caros a diferentes fotógrafos brasileiros e estrangeiros os circuitos sociais da fotografia dentre outros é um trabalho que a gente pode qualificar e enquadrar claramente como um trabalho de história pública para além de um exercício contínuo de curadoria dos acervos concentrados no período inicial da fotografia no país essa atividade na Brasiliana tem nos proporcionado sobretudo explorar as fotografias em diferentes perspectivas metodológicas vou citar alguns exemplos de textos e de trabalhos que a gente fez nesses últimos anos Beth Brea em Pelas Fronteiras do Brasil tratou das viagens de inspeção do general Rondon nas fronteiras do Oiapoc em 1929 e 1930 explorando tanto a produção das imagens mesmas um conjunto de 92 fotografias como os sentidos dessas imagens como peça de divulgação da atuação do Marechal Rondon Cláudia Heinemann por sua vez no texto uma sufragista na metrópole discutiu a questão da circulação dos retratos aspecto frequentemente negligenciado na reflexão teórica a partir de uma única fotografia da feminista Maria Prestes no artigo A Festa do Progresso Brasil na Exposição Continental Buenos Aires 1822 eu examinei os registros do fotógrafo Samuel Butch sobre a participação brasileira naquela exposição e como eles sintetizam aquilo que os organizadores brasileiros e industriais intentavam mostrar na Argentina explorando os modos como os produtos máquinas e equipamentos trabalhos manuais e fotografias foram expostos mas sobretudo a memória que se desejou conformar daquele evento Bom, para finalizar eu queria agradecer a Ana pela oportunidade de fazer essa reflexão muito pontual dada a impossibilidade de abarcar os produtos números realizados nesses 30 anos e dizer que estamos muito animadas com o projeto Agência Nacional Invento Brasil Fotografia e Política nos Governos Vargas que integra esse projeto maior coordenado pela Ana com patrocínio da Faperd ao qual ela ela mencionou no início da fala dela é um projeto que envolve várias outras instituições e pesquisadores que a gente está iniciando agora Para terminar agora de verdade com o nosso propósito nesse projeto conforme a gente apontou eu queria enfim dizer que longe de negar a intenção pedagógica e propagandista das imagens da Agência Nacional os modos como elas mostravam e ensinavam a ver nós insistimos na necessidade de ir além de um pensamento binário que nos obrigaria como a ponta de D.Uberman a escolher entre o que vemos e o que nos olha trata-se aqui de se inquietar com o entre eu acho que se inquietar com o entre tem que ser a nossa marca a marca do nosso trabalho como pesquisadores e como historiadores no arquivo muito obrigada e estou aberta depois para a gente discutir e debater outras questões muito obrigado entendi a exposição vamos agora então para o próximo que é o Maurício Lisovski Maurício Lisovski é historiador rapidinho eu esqueci de comentar quando estiver faltando 15 5 minutos para o fim da comunicação a gente vai levantar a mãozinha e aí só para ficar sinalizando que está faltando 5 minutos peraí que eu tenho que colocar em uma posição que eu enxergo a mãozinha não vou ver só a mãozinha aqui não a gente então a gente fala pode deixar pode falar também eu vou abrir o mosaico tá bom então Maurício Lisovski é historiador redator e roteirista possui graduação em história pela Universidade Federal Fluminense mestrado e doutorado em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e está de clássico doutoral na Universidade de Londres desenvolve pesquisas no campo dos estudos visuais com ênfase em fotografia cinema memória e política é professor e pesquisador do programa de comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro a ECO foi professor visitante na Universidade de Princeton e coordenador da área de comunicação e informação junto a CAPES em 2014 e 2018 foi professor visitante na UFPE em 2019 é membro consultivo do Centro Ibero e Latino-Americano de Estudos Visuais da Universidade de Londres pesquisador do CNPq entre os livros e textos publicados destacam-se a Pausa do Destino Teoria, Arte e História da Fotografia e a Máquina de Espera Origem e Estética da Fotografia Moderna Maurício Obrigado é muito legal estar participando novamente eu que já frequentei frequento sempre essa agenda da fotografia desde que Ana TT e o resto das meninas e dos rapazes criaram essa atividade é muito bom estar aqui junto com o Carmo e com o Paulo eu aceitei um pouco essa 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 pauta da mesa apenas pela vida da teoria mas eu não tenho um arquivo sobre minha guarda e a instituição que eu estou agora não tem em acervo né eu estou aproveitando então para apresentar para vocês fragmentos de um ensaio muito grande que eu estou escrevendo e que vai ser o meu próximo livro então eu selecionei um pedacinho que eu acho que dá no tempo e vou trazer para vocês uma reflexão que está fundamentando as análises que eu faço nesse ensaio eu estou chamando de uma máquina de semelhanças daqui a pouco eu projeto alguma coisa é bom as discussões ontológicas da fotografia estavam em baixa nos anos 90 e início dos anos 2000 a fotografia perdia sua estabilidade como objeto e os historiadores como o britânico John Tagg sustentavam que não existe isso de a fotografia como tal uma mídia comum existem diferentes áreas de produção diferentes práticas institucionalizadas diferentes discursos consequentemente a história da fotografia não tem unidade é uma cintilação em um campo de espaços institucionais isso era o que ele dizia essa crítica pós-moderna descartava qualquer abordagem essencialista e junto com ela pretendia desconstruir o que lhes parecia ser a pedra de toque do modernismo a mística do instantâneo fotográfico para um historiador benjaminiano como eu no entanto as essências nunca são estáveis e transcendentes mas são históricas e imanentes ainda que digam respeito à origem dos fenômenos não devem ser buscadas nos primórdios tal como nas abordagens historicistas mas nisso que nos é contemporâneo que nos acompanha e cujo vigor só pode ser verdadeiramente apreendido quando está em vias de desaparecer a história que eu pretendia escrever naquela época uma história do instantâneo fotográfico moderno conforme o seu devia exigia dois movimentos libertar sua origem do historicismo isso é de seu interminável desfiar de antecedentes e pensar o instantâneo e o próprio instante de fato como imanentes era preciso livrar-se como argumentava o filósofo Gilberto Simondon tanto da via substancialista como da via ilemótica boa fotografia era concebida no modo substancialista como resultante de um corte transcendental que interrompe o movimento do mundo e o fotógrafo assim era um fatiador de momentos precisos ou pela outra via chamada ilemófica costumeiramente acionada por historiadores da arte a fotografia era sobretudo um prolongamento da pintura na historioração eu adoro essa palavra foi criada pelo poeta português Herberto Helder então sobretudo um prolongamento da pintura na historioração das formas visuais na via substancialista o conteúdo a matéria precede a forma e a determina na via ilemófica o oposto as convenções da forma precederiam os assuntos em ambos os casos era como se a fotografia existisse antes de cada foto em particular e que paradoxalmente apenas por meio delas seria conhecida era preciso a meu ver substituir o problema da ontologia pelo problema da ontogênese essa origem ontogenética chamei máquina de esperar título daquele livro a partir dessa premissa teórica passei a buscar os processos de individuação de fotos e de fotógrafos nos vestígios da espera cujos indícios podiam ser observados na imagem isso é buscar pelos processos buscar os processos subjetivos e objetivos pelos quais ocorrem fotografias e fotógrafos os processos pelos quais eles vêm a ser procurar pela origem da fotografia no devido à imagem era também um modo de liberar a história da fotografia da tradição historiográfica pois sendo fiel a Benjamin e a Barthes era necessário reconhecer que a própria história não seria a mesma depois da fotografia o evento da fotografia muda a história de tal modo que a história já não pode ser contada do mesmo modo mas no âmbito da maquinação da espera nas entranhas do seu funcionamento há uma outra maquinação em curso na fotografia por meio da qual as temporalidades mais profundas participam de sua leitura é a maquinação da semelhança para Walter Benjamin na semelhança residia o núcleo residual desculpe o núcleo paradoxal própria fotografia se ela como fenômeno cultural contribuía para a derrocada da aura igualmente multiplicava as percepções do semelhante destruir a aura do objeto escreveu ele é a característica de uma forma de percepção cuja capacidade de captar o semelhante no mundo é tão aguda que graças à reprodução ela consegue captá-lo até no fenômeno um a fotografia a máquina de semelhanças submete o que é único ao regime do múltiplo enquanto se empenha em captar correspondências sutis no mundo sensível o historiador contemporâneo da cultura deveria mergulhar no universo de semelhanças que a modernidade pretendia se focar diz o Benjamin só um observador que não pensa pode negar que existem correspondências em jogo entre o mundo da tecnologia moderna e o arcaico mundo simbólico da mitologia pela via da semelhança a fotografia aponta simultaneamente para o passado e para o futuro o historiador das semelhanças renuncia ao que para muitos é a condição epistemológica da disciplina ele renuncia a subordinação do discurso historiográfico aos modelos metonímicos isso é aos modelos subordinados ao tempo e ao espaço não se apoia preferencialmente na inferência factual ou indutiva menos ainda em deduções baseadas em leis universais arrisca-se a pensar paradigmaticamente pois paradigmática foi a fotografia para a epistemologia benjaminina da história desde Platão o paradigma não é um atributo ou um predicado de algo mas uma relação entre o sensível e o mental escreve Agamben a relação paradigmática não se dá tão somente entre objetos singulares sensíveis mas entre esses e uma regra geral nem entre esses e uma regra geral mas sim antes de tudo entre a singularidade que se torna assim paradigma e sua apresentação quer dizer a sua inteligibilidade é o paradigma que ressoa por exemplo na câmera clara no delírio e no perigo que atravessam o ensaio de Roland Barthes quando ele descobre no amor extremo um valor epistemológico descobre isso que coloca a fotografia no campo de uma ciência nova ele chamou uma matéria de singulares em oposição a matéria universales de Descartes isto é ao sonho de uma linguagem e uma matemática que dessem contra de todos os fenômenos do universo a matéria de singulares postularia uma ciência para cada objeto uma ciência que descartaria o corpus em favor do corpo escreveu Barthes resolvi tomar como ponto de partida a minha investigação apenas algumas fotos aquelas que eu estava certo de existirem para mim nada de corpos apenas alguns corpos um descarte conveniente a própria fotografia como problema porque ele diz a fotografia é um arte pouco segura tal como seria se decidíssemos estabelecê-lo uma ciência dos corpos desejáveis ou detestáveis até onde nos levaria essa ciência do singular a não ser ao conhecimento do único ser amado uma única foto aquela que se ama extremamente é o exemplo singular e como tal invisível de sua essência fenomenológica em uma pesquisa paradigmática nenhuma imagem tem precedência sobre as demais tal como nas fórmulas do patético de Abba e Babbo não distinguimos nelas entre criação e performance original e cópia são todas híbridos de arquétipo e fenômeno de primeira vez e repetição conhecer é o reconhecer da semelhança em a doutrina das semelhanças de 33 Benjamin escreveu sua percepção dá-se no relampejar ela perpassa veloz embora talvez possa ser recuperada não pode ser fixada ao contrário de outras percepções ela se oferece ao olhar de modo tão efêmero e transitório como uma constelação de atos a semelhança a meu ver é o caminho privilegiado para se entender o que querem o que fazem e o que sonham as fotografias reconhecer a semelhança é apercebermo-nos da própria assinatura da história da marca que imprime nos acontecimentos o seu signo o signo da história era pelas assinaturas da história que Benjamin buscava na obra das passagens buscava pelos sinais pelas imagens portadoras desse índice secreto que impele o passado à redenção por meio desse índice que eu chamo aqui de assinatura o objeto histórico se constitui como imagem e determina e condiciona temporalmente sua legibilidade o historiador não age portanto ao arbítrio ele segue o fio sutil e inaparente das assinaturas que exigem aqui e agora a sua leitura deixa eu mostrar umas imagens agora peraí sempre me atrapalho até aqui sempre eu erro aqui apresentar agora não isso eu sei a tela inteira uma janela ou uma guia eu acho melhor você apresentar uma guia se você for apresentar uma guia não uma janela se você for apresentar powerpoint ou pdf pronto é isso daqui a pouco ela vai tentar aparecer deixa eu ver aqui tá mostrando? ainda não você botou uma janela achei aqui peraí já vai foi foi ótimo beleza vê se tá indo aí tá vendo? não tá vendo a janela tá vendo o que você tá vendo no no meeting entendeu? apareceu a apareceu a apresentação apareceu? a apresentação tá aparecendo a não tá aparecendo a gente tá aparecendo a tela a tela do computador comentou aqui que é preciso deixar o meet no modo não tela cheia isso coloca o seu meet tira ele do tela cheia porque aí você e também o powerpoint precisa estar não na tela cheia aí você consegue passar de uma janela pra outra se não fica dando essa reprodução sabe vai lá no meet ele tem aquela eu não sei se o seu é máquina ou não aí você tira ele da tela cheia ele vai ficar numa tela menor aí você consegue mudar de janela e transmitir eu tô fazendo tudo certo botou agora tá indo vamos ver o que vai aparecer não de novo apareceu a gente agora agora apareceu a tela do seu computador agora apareceu apareceu agora você bota projetar o seu muito bem foi enfim vamos correr agora então em todo objeto histórico uma bifurcação bifurcação entre consciente e inconsciente entre vivido e não vivido todo presente contém nesse sentido uma parte de não vivido isso é levado ao limite o que resta de não vivido em toda a vida a semelhança que procuramos observar jamais nos ocorre quando comparamos as coisas que foram aquelas que hoje são ou as que ainda serão um dia trata-se ao contrário da semelhança que subsiste na ausência dessas coisas na falta que elas fazem e que preserva na memória coletiva como condição de sua legibilidade as imagens do que poderia ter sido história do não vivido história do que poderia ter sido história de fantasmas essa história para a qual as imagens são os principais vestígios uma história metafórica e anacrônica que se faz na vizinhança da poesia uma história conjugada no futuro do pretérito a história decai em imagens não em histórias renuncia Benjman em sua doutrina elementar do materialismo histórico por isso como conclui Adorno imagens são fósseis antediluvianos que trazem a dialética e o mito até o ponto de sua indiferenciação a maquinação das semelhanças coloca a história em cena e pela encenação dessa máquina a fotografia interroga-se a si mesma como essa máquina funciona como essa máquina funciona o artista conceitual brasileiro Valtercio Calda sugeriu uma resposta que mais parece um enigma em como funciona a máquina fotográfica 707 o título sugere a representação de um esquema de funcionamento por meio de exibição de entranhas do seu mecanismo apesar de elaborado com pouquíssimos elementos o sentido não pode ser aprendido de mediar reconhecemos a jarra a água o copo a mão que sustenta a jarra entra em direção ao copo também se vê um segundo copo no interior da jarra mas nesse momento devemos interromper a descrição pois uma dúvida nos ocorre trata-se de uma duplicação sem dúvida mas qual copo vem primeiro há um copo no mundo uma imagem sua um duplo um reflexo no interior da jarra ou não há qualquer copo no mundo em cena mas apenas um copo latente no interior da jarra que verte sua imagem seu reflexo seu duplo para fora dela hesitamos pois não é possível decidir qual das duas interpretações do esquema mais adequada o que nos ensina esse enigma final a primeira coisa que aprendemos é que aquela genealogia que principia na câmera escura na perspectiva renascentista ainda mais remotamente na caverna de Platão tem pouco a ver com a fotografia ou com aquilo que filosoficamente importa no funcionamento de uma máquina fotográfica é a sua transparência que nos inquieta seu dar-se a ver como translúcida e transparente pois esse é também o seu modo de esconder-se a segunda lição mais sutil é que a despeito dessa imagem subsistir em certo estado de suspensão temporal instantâneo levado ao seu nível máximo de abstração ambos os copos encheram-se de água a posição da jarra indica inclusive que vertê-la é parte do funcionamento da máquina enquanto a água escorre da jarra há um vínculo material entre copo e jarra mas no momento em que a foto é tirada ou sudoplicação concluída esse vínculo se rompe e só restam no copo os vestígios dessa materialidade a água vertida essa foto portanto que de início nos parecia um instantâneo fora de qualquer tempo envolveu necessariamente alguma duração foi preciso esperar que o copo enchesse nem de mais nem de menos foi preciso que ele se equilibrasse que a água acalmasse só então só então o gesto a interrupção que não surge do nada vindo não se sabe de onde pelo contrário sempre esteve ali desde o início segurando a alça da jarra o gesto é parte do funcionamento da máquina de Valter como é parte inseparável da fotografia mas sobre o que incide o gesto? não sobre o copo e a jarra pois essas são formas pré-estabelecidas muito antes de qualquer fotografia mas sobre essa água capaz de assumir todas as feições e estabelecer vínculos e relações entre as coisas pois a água os antigos gregos bem o sabiam é a matriz de todas as metamorfoses de fato quase todos os elementos conceitualmente relevantes para a fotografia estão presentes nessa imagem transparência materialidade suspensão duração gesto e metamorfose mas não podemos esquecer de nossa hesitação nossa incapacidade de decidir isso que a Junha Padurai uma vez caracterizou como incerteza epistemológica da fotografia a indecisão a incerteza também é parte indissociável do funcionamento dessa máquina em 1950 a Shakib Jabur havia proposto uma versão menos complexa da máquina transparente como a de caudas enfatiza dois elementos que aquela devia dar por subentendidos o recipiente agora não é uma jarra mas uma lâmpada elétrica símbolo popular da invenção e da ideia luminosa talvez Jabur tenha buscado apenas referir-se ao óbvio a máquina fotográfica é um dispositivo técnico cuja matéria aprime a luz mas cujos resultados estão longe de ser domínio exclusivo da racionalidade científica e luminista ao contrário do bulbo incandescente de Edison que promete reenviar as sombras de volta ao Hades a máquina lâmpada convoca a magia ela captura miniaturiza e principalmente enfeitiça nosso desejo um ramo da magia simpática para nos valermos dos termos clássicos de James Fraser que é ineficaz como demonstrou Michael Tossi sem algum elemento de contagem do mesmo modo como nada pode ser visto sem que os raios luminosos entrem em contato com a retina com a difusão das imagens digitais a pixelização generalizada parece indicar o esgotamento da máquina de semelhanças reduzido todo o existente à indiferença como nessa obra da fotógrafa Roberta Tavidale desapareceriam as distinções entre imagem e mundo ou antes do problema dessas distinções uma vez que tudo teria se transformado em imagem quando o artista escreve na legenda mulher fotografa homem em frente as gigantescas ninféias isso remete menos a um fragmento de mundo do que a revelação de que o mundo a imagem e essa mulher que fotografa o próprio artista afinal já habitaria um cenário em que não apenas os limites entre regimes de representação evanesceram-se mas que junto com eles desapareceram também todas as diferenças materiais mas isso seria tomar suas imagens apenas como superfícies o que evidentemente são e deixar de observar a temporalidade intrínseca a cada uma as múltiplas durações que as caracterizam nenhuma delas de fato está inteiramente no passado e no presente tomando a liberdade de citar a mim próprio são seres que habitam o limiar entre passado e presente entre vivo e morto exatamente como os fantasmas e são como os fantasmas seres instáveis simultaneamente sincrônicos e diacrônicos estão aqui agora conosco e no mesmo momento nos fornece o testemunho de nossa irremediável diferença em relação ao que foi são a própria operação histórica em ato mesmo exizada pela atualidade do que foi as fotografias atravessam os tempos como os fantasmas atravessam paredes ambos condenados a fazer a incessante mediação entre o que foi o que é e o que será se o centro do ato fotográfico é a pose como pensava Roland Barthes sua duração não se esgota no intervalo curto ou longo da exposição mas estende-se até os tempos imemoriais de nossa antropogenia imaginária a imagem e memória da própria humanidade ereto sentado sorrindo ou lendo as convenções iniciais da pose encenavam a história da hominização da espécie e cada modelo deveria aprender a coagular e ofentar em uma curiosa fotografia e a última que eu vou mostrar em uma curiosa fotografia de Henri Pronk um crânio humano confronta o de um orangotango a imagem é parte do material preparado na Universidade de Utrecht pelo Dr. Fock médico e membro da Academia Real de Belas Artes com a elaboração de sua anatomia canônica publicada em francês em 1866 no pedestal do humano lemos Illustrated hino do símio Darwin a presença do orangotango não é aleatória sabe-se que foi observando Lady Jane a primeira orangotango do zoológico de Londres em março de 1838 que Darwin começou a dar forma ao seu argumento acerca da descendência do homem logo no início do seu livro finalmente publicado em 1871 Darwin compara a orelha de um feto de orangotango a de um feto humano sugerindo que semelhanças peculiares entre ambas seriam resíduos de uma condição primitiva tanto no homem como nos macacos esse é o Darwin essa fotografia no entanto não faz parte da difusão heróica das ideias darwinianas sua intenção é mais provavelmente irônica pois ilustrado é o crânio humano cabendo o simiesco a Darwin o objeto da obra do Torfocke que havia contratado serviços fotográficos de Pronk era atualizar o melhor reencontrar o cânido do escultor grego Policleto dado como perdido as pranchas de seu álbum são um minucioso estudo geométrico das proporções exatas que caracterizam a beleza clássica do corpo humano enquanto para os homens e aí europeus brancos bem entendido só tem isso em livro dele a beleza da forma e a música do olho aos orangotangos isso estaria vedado pois eles não possuem nem olhos nem orelhas organizadas para esse fim estou citando o doutor Foch mesmo negros ele escreve observando a implantação dos dentes estão muito distantes animais mais próximos do homem por isso seria risível acreditar que todos os homens conforme sua raça seriam orangotangos mais ou menos aperfeiçoados o orangotango Darwin e o homem ilustrado dispostos um diante do outro talvez reflitam sobre o escândalo da semelhança o encontro seminal de 1838 foi reduzido a um enigma osteológico a distância que o separa no tempo profundo o abismo geológico que os assemelha e distingue de ser um ancestral comum também foi transformado abaixo dos crânios um relógio assinala o momento do clichê fotográfico e reduz esse abismo a deformação de um espelho de Kermess entre a longuíssima duração da origem das espécies materializada no mármore do pedestal e o momento atualíssimo do relógio que incrusta nele a realização da foto o tempo transcorre e a máquina de semelhanças coloca-se em movimento pensar a fotografia como vestígio e como espera é pensá-la como essa presença reminiscente causal e tátil de um passado que não cessa de trabalhar e transformar o substrato onde imprime sua marca nos vestígios acontecimentos nos sedimentos da memória não devemos ver apenas inscrições do passado mas fragmentos cintilantes do porvir sonhos não realizados premonições cujo sentido só será apreendido tardiamente o tempo em que vivem fotógrafos e historiadores ou os fotógrafos e historiadores imaginados por Benjamin é similar ao tempo dos adivinhos desse tempo premonitório somos sempre contemporâneos somos tomados pela experiência desse tempo como uma interrupção como uma carga explosiva nas entrelinhas de nossas vidas que desperta em nós as imagens do passado mas esse despertar não é isento de disputa pois situadas entre o sono e a vigília o sentido das imagens é tão movediço quanto os objetos em torno da cama daquele que desperta quando uma fotografia desperta de seu sono e realiza sua viagem rumo ao futuro quando chega a nossa vez de adivinhá-la de cada fotografia emana a radiação ultravioleta que glosa o texto de nossas vidas em cada uma delas inscreve-se o nosso destino e o nosso destino não é o que nos tornamos ou o que deixamos de ser nosso destino como ensinou Eduardo Cadáver tendo diante de si as fotografias de Fazal Sheir que Fazal Sheir fez dos refugiados afegãos no Paquistão o nosso destino é aprender a ler diante da imagem diante de cada imagem que nos interpela uma dupla leitura profana e mágica nos mobiliza é a leitura da semelhança pronto acho que agora eu acabei tenho que parar de compartilhar isso para de compartilhar vamos tentar interromper compartilhamento muito bem Maurício você conseguiu foi ótimo Maurício enfim muito chegante eu ia fazer só um comentário que esse é o quinto ano que a gente está fazendo o encontro anual da agenda então deixar registrado também isso isso eu não sei se eu não fui no primeiro então o primeiro foi lá no Museu Histórico foi muito interessante a gente faz todo ano eu fui nesse também então vamos para o próximo o professor Paulo Knaus você graduação em História pela Universidade Federal Fluminense mistrado em História pela Federal do Rio e doutorado pela UF em História pela UF e tendo pós-doutorado na Universidade de Estraburgo na França é professor do Departamento de História membro do Laboie exerceu o cargo de diretor do Museu Histórico Nacional de 2015 a 2020 diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro entre 2007 e 2014 foi membro do Conselho Nacional de Políticas Culturais entre 2008 e 2009 e do Conselho Nacional de Arquivos 2007 e 2010 é sócio do Instituto Histórico e Geográfico e HGB o Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro sócio correspondente de outras congêneres e membro do Comitê Brasileiro de História da Arte desenvolve pesquisas sobre a relação entre arte imagem e cultura visual bem como história memória e patrimônio cultural realizou curadoria de exposições com destaque para o Retrato do Rei Dom João VI no Museu Histórico Nacional em 2018 e é autor de vários trabalhos publicados esse ano mais recente com organizador e autor de Histórias do Rio de Janeiro em 45 Objetos Paulo, contigo Marcos, obrigado queria registrar primeiro a minha alegria da gente estar todo mundo aqui reunido especialmente porque esse evento já entrou para a nossa agenda anual além de propor a agenda para fotografia já organiza também a nossa agenda nem preciso dizer a satisfação que é sempre ter Ana Maria por perto a nossa musa e que inspira esse movimento Maurício companheiro também de muitas jornadas e Carmo minha querida companheira de jornadas até mais recentes lá no Museu Histórico mas também companheira de muitas outras atividades e a Carmo também é um pouco responsável pela minha decisão como tratar o tema hoje aqui entre nós Ana Maria quando me fez o convite eu queria muito agradecer e aí não tem um problema aí eu acho que a internet dele está instável voltou voltou eu não estou vendo ninguém é que diz para mim que a minha conexão está bom agora voltou então a Ana Maria com o charme dela me convenceu que esse é o momento a gente está junto né então é um certo modo energizante a gente está todo mundo junto aqui mas eu confesso a vocês que o tema também me desafiou e eu não sabia muito bem como tratar o assunto nos arquivos que eu já frequentei aí como gestor mas eu decidi falar de uma coisa com vocês hoje que eu gostei muito que marcou esse ano e que me entusiasmou muito e foi uma das inspirações que me fizeram estudar e pensar um pouco ao longo desse ano eu vou apresentar isso para vocês no fim da minha apresentação eu preparei um powerpoint aqui para me conduzir mas também preciso dizer que recentemente eu li com entusiasmo o artigo da Carmo e da Aline sobre a negra de turbante do Henschel e que também me provocaram muito a reflexão nos últimos tempos que eu terminei meu curso viu Carmo com meus alunos na graduação lendo esse trabalho que vocês publicaram lá em Goiás e colocando essa discussão sobre como que a negra de turbante do Henschel terminou se transformando na imagem da Luisa Marim entre outras heroínas da história sobretudo do protagonismo feminino negro no Brasil o ponto que eu quero chamar atenção que nesse trabalho da Carmo e da Aline lá no Museu História Nacional é bem interessante é o fato de que a imagem de uma negra de turbante sem biografia ao longo do tempo ganhou uma biografia ao ser colada a imagem de algumas das personagens conhecidas da história não é? Bom, eu não vou entrar nisso mas só quero chamar a atenção de que pra mim aí o interesse é colocar em discussão essa migração das imagens não é? de como que uma imagem se torna a imagem de outra coisa enfim eu não vou me alongar nisso mas eu queria dizer que isso fica como uma inspiração porque eu queria dividir com vocês hoje aqui e que tem a ver com o argumento que eu construí não é? Eu vou passar aqui pra minha apresentação é apareceu a minha apresentação pra vocês? Ainda não Paulo tá carregando? Não ainda não tá carregando Deixa eu ver aqui Ah, esqueci que eu pulei rapidamente pronto Tá carregando? Tá Ótimo Bom, na verdade o que eu queria que eu coloquei como tema pra nossa conversa foi essa ideia das apropriações artísticas da fotografia de arquivo Bom, como não podia deixar de ser deixa eu colocar aqui no modo de apresentação Essa minha reflexão também de certo modo faz parte das minhas conversas com Tereza nossa colega que tá aí presente que tá por trás dessa mobilização geral junto com a Ana Maria e que é minha companheira também de muitas jornadas e com quem eu aprendi muito sobre esse universo da fotografia de arquivo e especialmente pensar essa relação da fotografia com o seu contexto arquivístico no fundo documental nós tivemos um trabalho conjunto muito próximo especialmente na época da organização das fotografias da comunicação social do governo do estado do Rio de Janeiro Ana Maria também foi participou diretamente desse projeto que na época se chamava governadores em foco se não me engano e Clarissa hoje que deve estar presente também vai falar depois deve comentar também um pouco esse trabalho mas o que eu queria ressaltar é essa ideia de que o arquivo fotográfico é aquele que é o tema aqui que nos reúne é aquele em que se encontra a fotografia no contexto arquivístico então eu queria abrir essa conversa com essa imagem de um uma cadeira elétrica instalada no finzinho do século XIX desenvolvida no finzinho do século XIX nos Estados Unidos instalada numa prisão em Nova York e que em 1953 foi produzida essa foto por ocasião da sentença do cumprimento da sentença de um casal acusado de espionagem sobre segredos nucleares nos Estados Unidos a serviço da União Soviética essa imagem é de 1953 na verdade essa fotografia especificamente ela vem do arquivo da prisão mas que é a cópia que existe no arquivo do Andy Warhol o famoso artista americano da era pop a prisão chamava Sing Sing não interessa muito isso fica em Nova York e essa fotografia deu origem a uma sequência de criações do Andy Warhol na década de 60 relacionadas a cadeira elétrica todas elas produzidas a partir de fotografias da mesma do mesmo contexto não é e que ele traduziu isso em pintura não é nessa enfim várias vou mostrar aqui outras poucas não é sobre a cadeira elétrica não é mas o que interessa aqui é chamar atenção para o fato de que a foto do arquivo ela se deslocou para a tela como uma criação artística no arquivo ela era essencialmente uma imagem documental uma uma imagem que registra a existência de um espaço de um equipamento específico não é e quando ela ela vai para a tela ela deixa de ser apenas um documento e ganha o sentido de obra de arte mas em princípio o objeto representado é o mesmo não é e portanto há mais do que uma migração da imagem aí um deslocamento não é da informação traduzida nesse nessa apropriação artística não é e nesse sentido mais do que informar a tela pretende ser objeto de admiração contemplação considerando que se trata de um suporte tradicional e de boa dimensão a gente vê aqui tem um metro e quarenta quase por um metro e oitenta e cinco quer dizer não é uma tela pequena praticamente coloca a cadeira no tamanho natural diante do espectador essa é uma tela que está na Austrália mas na verdade essa tela da cadeira elétrica ela é contemporânea dessa outra obra do Andy Warhol da Jacqueline Kennedy das fotografias de Jacqueline Kennedy não é em que ele faz uma certa crônica da personagem começando com a moça feliz na primeira linha superior na sequência as cenas da Jacqueline no enterro do marido disse que essa série chamada morte desastre como um crítico de arte chamou da obra do Andy Warhol teve origem no acontecimento da morte do assassinato do presidente Kennedy Kennedy vocês sabem que o Warhol até então ele era muito conhecido por aquelas famosas telas de estrelas de cinema a Marilyn Monroe é uma das mais conhecidas ele fez também o John Wayne a Elizabeth Taylor são obras muito difundidas e muito valorizadas em que ele trabalhava com essas celebridades de sentido pop e comercial e a partir do assassinato do presidente Kennedy quando ele pretendia trabalhar imagens de personalidades da política especialmente a Jacqueline Kennedy ocorreu o assassinato e ele então começou a lidar com essa imagem da celebridade não aquela celebridade representada pelo Star System como é a imagem da Marilyn mas justamente a celebridade atingida pela tragédia que foi no caso a Jacqueline Kennedy viúva do John Kennedy o presidente dos Estados Unidos a partir daí durante alguns anos o Andy Warhol começou a tratar de mortes e desastre e é nesse contexto que a cadeira elétrica aparece e vira um dos ícones da produção dele e caracteriza isso que eu gostaria de sublinhar esses usos da fotografia de arquivo Bom Ana Maria deve se lembrar bem de um orientando que ela teve o Gabriel Marinho que fez um trabalho bem interessante um trabalho mais instigante que eu li sobre a migração de imagens no cinema e ele tinha um fotograma que ele usava muito interessante que vinha do filme da Leni Hiffenstahl e foi usado numa passagem de um filme de propaganda política do IPs no contexto de 63 64 e depois foi reusada no filme Jango do Silvio Tendler é claro que o fotograma era o mesmo mas o contexto fílmico do que vinha antes do que vinha depois da produção sonora da produção narrativa reconfigurava completamente o contexto da imagem então na verdade eu pensei aqui nessa conversa recuperar aquela ideia que o Gabriel elaborou tão bem para o mundo do cinema e pensar isso rapidamente no pouco tempo que eu tenho aqui para conversar com vocês sobre essa migração da imagem do arquivo para o mundo das artes plásticas e discutir algumas dessas estratégias de apropriação artística a primeira a primeira delas vai ser essa que eu vou chamar de usos da fotografia de arquivo depois eu vou juntar os usos reusos e depois os contrausos mas rapidamente aqui o que eu queria mostrar com essa tela do Andy Warhol aquela primeira que nós vimos da cadeira elétrica isolada é quase uma exceção na produção do Andy Warhol inclusive elas costumam ter dimensões menores quando elas vêm sozinhas as mais famosas são as telas de grande formato como essa tem 2 metros e 70 quase por 2 metros e 7 em que a gente vê a série da mesma imagem repetida pela técnica do seu screen e a gente vai vendo como essa cadeira se repete e a imagem se repete e que revela uma dessas estratégias de repetição da imagem no pensamento de Andy Warhol havia uma provocação por trás disso que é aquela ideia de que uma mesma imagem repetida muitas vezes vai perdendo a sua presença e o seu significado primeiro bom na verdade eu queria brincar um pouco com isso com a ideia da imagem da fotografia de arquivo que deve ser entendida no seu contexto e quando ela se torna apropriada pelos usos artísticos ela termina não só saindo do seu contexto mas os usos artísticos vão também agregando outras estratégias para descontextualizar a imagem a repetição é uma dessas estratégias que o Andy Warhol usou para descontextualizar a imagem de arquivo a outra estratégia que ele adotou é a da cor da cor aqui a gente vê uma outra série conhecida dele dessa época que é o acidente de carro ele tem vários aliás esse é um deles em que ele se apropria de uma fotografia da imprensa e repete como nós vimos antes com a cadeira mas aqui enquanto essa famosa tela da cadeira da coleção do Guggenheim em laranja e assim ele chamava o desastre laranja a do acidente de carro é chamado de acidente de carro verde o título da obra ora na verdade a cor joga um papel muito importante nesse contexto porque a cor faz parte desse uso que descontextualiza a imagem que tem a sua origem em alguma em algum contexto arquivístico no caso aqui o arquivo do foto jornalismo que vem associado ao texto escrito a notícia a crônica do dia ao release a manchete provavelmente a legenda tudo isso ele tira da imagem descontextualizando o seu lugar de origem o seu contexto original e transpõe para a tela com a estratégia da repetição e depois com a estratégia do colorido há até uma frase dele conhecida que ele diz que uma cadeira elétrica pintada de rosa se torna um motivo decorativo e isso cria uma descontextualização que também exerce explora a ironia diante da imagem documental descontextualizando ela a tal ponto que ela sai do universo por exemplo agressivo para o universo decorativo talvez um dos exemplos mais famosos da obra do Andy Warhol é essa imagem conhecida publicada na revista Live de um suicídio que marcou o noticiário nova-iorquino no fim dos anos 40 uma história que surpreendeu uma moça elegante de boa aparência que se jogou do alto da torre do Empire State Building e por aquilo que pareça chegou nesse estado no fim houve essa foto que foi publicada pela Live Magazine e que contou a história dessa moça que cometeu o suicídio ora evidentemente isso faz um tipo de fotojornalismo que estetizava o acontecimento o fato noticiado pela imprensa toda a luz o enquadramento tudo isso leva a estetização do fato ora o que o Andy Wall faz ao apropriar essa imagem do suicídio ele termina estetizando a foto que estetizava o fato pelas mesmas estratégias da repetição do colorido e o suicídio que em princípio deveria ser uma uma presença trágica se transforma numa presença estética é claro que a ironia está no fato de que quem realmente se interessar pelo quadro vai descobrir a tragédia que está representada na pintura então é um tipo de criação que à primeira vista suscita um olhar e ao olhar atento vai fazer o espectador descobrir alguma coisa que no primeiro olhar não se revelou e que cria a situação de espanto movida pelo primeiro momento de atração prazerosa pela imagem ora no Brasil essas soluções de apropriação da solução de apropriar as imagens da imprensa pelos usos artísticos foram muito variados mas talvez o mais conhecido de todos sejam os usos que o Hélio Oiticica fez para os famosos casos dos dois bandidos que foram fotografados pela imprensa no Rio de Janeiro na época perseguidos pela polícia e por histórias atrás das quais estão a história do Esquadrão da Morte e como é o caso da fotografia da morte do cara de cavalo um bandido que era conhecido na época e cuja perseguição policial foi movida pelo fato que ele matou o Mariel Mariscou que era um outro polícia conhecido na época e que levou a uma verdadeira campanha militar contra ele que até conseguiram levá-lo à morte e a imprensa fez o registro da morte dele do cadáver e o Hélio Oiticica que por acaso era conhecido também do cara de cavalo criou esse bólide entre outras criações em que a imagem da imprensa foi apropriada na verdade esses bólides fazem parte de uma interrogação do Hélio Oiticica sobre a participação do espectador de um espectador que não é só que só contempla que só admira a obra de arte mas que também interage e compõe a obra esses bólides são peças que abrem e fecham mas a mais significativa de todas vão ser depois o uso das bandeiras e depois o parangolé etc na obra do Hélio Oiticica em que a participação do espectador na obra de arte deixa o ambiente da galeria que era o caso dos bólides e ele começa a poder fazer usos noutro contexto e é isso que eu estou chamando de reuso da fotografia porque os usos tanto do Hélio Oiticica quanto os bólides do Hélio Oiticica ainda estão dentro do contexto e no quadro do sistema de arte com a bandeira poema do Seja Marginal Seja Herói em que aparece o suicida bandido bandido porque suicida porque estava sendo perseguido como bandido e aparece morto por suicídio nas margens do rio Timbó essa fotografia também da imprensa o Hélio Oiticica se apropria dessa imagem e cria essa bandeira com esse mote geral do Seja Marginal Seja Herói isso no fim dos anos 60 no contexto da ditadura num momento assim de construção de anti-heróis um movimento que marca a época e ele participa disso mas o que eu queria chamar a atenção é que enquanto os usos que eu caracterizei até agora eram usos dentro do sistema de arte a gente começa a ver um uso que escapa ao sistema de arte e faz com o espectador mais do que o espectador ele mais do que participante ele se torna o portador do objeto artístico e que se transforme ele mesmo na obra de arte o que permite que ele saia da galeria do museu e ocupe o espaço que ele quiser com a sua com a sua bandeira aí no caso no caso do Parangolés vai ser com a sua capa de todo modo eu vou chegar aí então na obra que eu queria destacar para vocês eu descobri esse ano logo no início do ano esse artista jovem carioca que me surpreendeu o Tiambi da Silva claro que eu encontrei ele por causa da intervenção que ele fez em torno da estátua equestre de Dom Pedro I na Praça Tiradentes todo mundo sabe como eu sou ligado às esculturas mas na verdade o que me chamou atenção na obra dele foi justamente isso que eu vou caracterizar como os contrausos da fotografia em que ele se apropria de um documento fotográfico de época e propõe a intervenção sobre o documento aí a gente tem uma foto conhecida da coleção do Instituto Moreira Salles do Augusto Stau de 1865 o Tiambi se apropria de uma reprodução dessa imagem e faz a sua intervenção toda a leitura que ele faz da estátua equestre está baseada nessa inspiração do fogo de queimar os monumentos na verdade ele não queima nada como vocês veem aqui está tudo protegido mas ele cria essa situação faz esse vídeo espetacular e além do vídeo ele tem essa linda criação dessas fotografias como essa outra em cima de um outro uma outra fotografia também do século XIX essa da biblioteca nacional em que ele faz a mesma usa faz a mesma o mesmo contra uso em que ele contesta a imagem da estátua equestre rasurando plasticamente com a cor com o uso da cor a imagem preto e branco então a gente vê aí essa situação em que o artista contesta a imagem confronta o documento a partir da sua intervenção ele faz outros contrausos ele explora muito essas imagens da estátua e o que eu não salientei é que na verdade as fotografias de época elas são documentos de época da própria imagem escultórica elas ratificam e acompanham a imagem escultórica a imagem que estende a outra imagem e o que ele faz é criar imagens a partir dessa imagem escultórica antiga presente ainda hoje criando situações que confrontam a tradição dessa imagem isso é uma fotografia de uma coreografia que ele documenta em vídeo e que pode ser vista na internet e toda a obra dele é sobre a estátua equestre relacionada à questão da negritude em especial no Brasil de modo que na verdade o que eu queria sublinhar é essa ideia de que ao do ponto de vista das apropriações artísticas ao se tirar a imagem do seu contexto arquivístico a fotografia de arquivo ela se insere numa outra ordem descontextualizada e essa descontextualização é que cria o poder de atração da imagem é não só no caso das imagens do diâmetro por exemplo a surpresa pela intervenção do documento aquilo que a gente não esperaria em princípio a surpresa por incendiar aquilo que sempre foi cultuado pela própria fotografia mas também como eu disse as estratégias de ironizar a imagem como no caso Warhol ou no caso do Helio de Cica de fazer da imagem que em princípio era a denúncia do bandido no seu contra argumento criando a imagem do anti-herói o que eu queria destacar é justamente essa ideia de que essa imagem descontextualizada essa imagem que sai da ordem do contexto arquivístico é que se torna um campo de exploração das apropriações artísticas se a imagem de arquivo é aquela que está no seu contexto e portanto na sua ordem orgânica como se diz na sua ordem de produção o que os artistas fazem é justamente descontextualizar a imagem esses artistas contemporâneos eu não estou falando de outras apropriações da fotografia no mundo da arte que poderiam estar na mesma linha da escultura e da fotografia da escultura pública na sua continuidade mas sobretudo esses artistas que exploram essas formas de descontextualização da imagem mesmo sendo imagens de origem documental e cuja força vem justamente da percepção clara de que aquela imagem originalmente não é do artista e esse espaço que se cria aquilo que o Gabriel chamou de migração que eu estou chamando aqui de apropriação esses usos que conduzem aos reusos e aos contrausos é que fazem com que essa imagem que se deixa pista do seu contexto original pela reprodução da imagem original ela é contraposta às intervenções que os artistas operam pela sua criação e em cima desse descontextualizado que se cria em torno da imagem é que a imagem ganha o seu poder de atração entre justamente aquilo que é a sua origem contextual e a sua origem o seu lugar descontextualizado e é nesse espaço de tensão é que se cria o poder de atração da imagem bom eu encerro por aqui agradecendo imaginando que talvez esse seja o maior desafio dos usos das fotografias de arquivo por mais que a gente para compreendê-las a gente lide com o fato de que elas são contextualizadas a rigor a gente termina convivendo muito com as versões descontextualizadas dessas imagens seja no cinema seja nas artes plásticas obrigado Marcos obrigado Paulo obrigado a todos os membros da sessão a sessão foi incrível teve vários questionamentos e vários pontos que eu acho que tem uma linha que atravessa todas as apresentações aqui que é como que essas fotografias que estão em arquivo elas nos convocam e nos mobilizam diferentes modos então o Paulo trouxe o exemplo dos artistas que pegam essas fotos e intervêm essas fotos dando outros significados e colocando outras camadas dentro desse documento histórico ou a fotografia que se torna como um símbolo para pensar o tempo histórico e tentar produzir uma narrativa uma história a partir daquela imagem com aquela imagem não apenas como ilustração ou a fotografia dentro da instituição que vai formando tanto coleções séries e vai mobilizando o trabalho dentro do arquivo não de separado como algo que não dialoga com todo o acervo mas produzindo trabalhos inclusive de história pública para difundir esse acervo e trazer outras reflexões com aquela documentação e aí com isso eu acho que a gente pode abrir um pouco o nosso diálogo são a gente no início pensou três perguntas para o público e enfim as inscrições estão abertas para essas intervenções Bom enquanto o pessoal se esquenta a gente está com uma certa flexibilidade de tempo mas eu convido a todos a se inscreverem e eu vou só fazer um breve comentário eu tinha prometido que eu não ia fazer mas eu não consigo me 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 controlar é mais forte que eu mas eu vou só está aberta as inscrições não eu quero parabenizar foi muito feliz eu acho que vocês conversaram as minhas costas estavam todos batendo papo para combinar o que vocês iam falar porque a articulação foi perfeita eu acho que a reflexão que a Carmoa apresenta dentro dessa perspectiva de como o problema fotográfico se instaura dentro do arquivo num determinado momento e desafia a quem trabalha com essa com esse material a dar respostas ela tem um pouco a ver com aquilo que o Maurício chama atenção dessa dimensão paradigmática que a fotografia vai assumindo dentro dessa que eu vou chamar por falta de outra 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 expressão da renovação historiográfica que não se faz isso é uma demanda que a gente tem feito recentemente né que não se faz exclusivamente dentro dos estudos históricos ou seja da cidadela dos historiadores e das historiadoras acadêmicas mas que transcende esse espaço né esse espaço acadêmico e se associa aquilo que o Paulo falou a tomada de posse é por essa fotografia pública por essa fotografia em que o artista incorpora a fotografia como um potente objeto e plataforma de expressão de manifestação então eu acho muito interessante essa articulação entre os diferentes universos com os quais vocês posicionaram as suas falas né por quê porque eu acho que é um é mais é um sintoma é de uma atitude em relação ao desafio que as imagens nos convocam e isso é é é pensar um pouco a ideia de semelhança Maurício é que eu acho que está em certa medida é na base é da da das considerações né o Paulo parece que ele estava conversando com você ele complementou a sua série é exacerbando a dimensão de semelhança para para a questão do duplo né que é uma outra questão que você trabalha né a fotografia e os seus duplos então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa relação entre semelhança e duplo e se essa compreensão em relação a dimensão é paradigmática é o que eu estou pensando essa esse essa visada de 360 graus em relação ao desafio que a imagem coloca para as ciências humanas e ciências sociais e não só isso para a experiência contemporânea com imagens né que é o que eu acho que o Paulo chama atenção da gente né essa experiência ela transita do sistema de artes mas ela é abraçada e ela ela meio que ganha uma certa independência ela se torna uma imagem selvagem aquela imagem seja marginal seja herói ela é uma imagem selvagem por quê? porque ela é incontrolável e ela não tem um significado fechado né ela pode ser extremamente contestatória como ela pode ser extremamente reacionária né da forma como ela as pessoas reagem a ela então eu queria que vocês falassem um pouquinho né na medida do possível a gente tem a Solange escrita eu vou passar a palavra a ela mas falassem um pouquinho de como é que vocês observam esse fenômeno contemporâneo do desafio que as imagens nos provocam nesse ambiente político mesmo numa agenda política mais bem propositiva não estou querendo mudar o mundo vamos lá a Solange a gente faz um combo a gente reúne as perguntas e depois vocês respondem Olá meus queridos é muito bom vê-los aqui Paulo Maurício Maria uma delícia cuidado até para não emocionar né porque final de ano vê todo mundo assim bem guerreira da Ana fazendo a agenda quinto ano eu vou ser breve mas eu gostei muito bom gostei muito das falas de todos e de todas e eu essa provocação da Ana eu vou dar continuidade a ela e é uma pergunta para todos porque pensando nessa forma de apropriação é um pouco assim a gente cria os filhos que são essas fotografias que a gente fica buscando a biografia delas documentar o máximo possível como curadores e tal e joga no mundo joga nos bancos de dados no nosso caso lá na wiki e aí para serem apropriadas né se tornarem selvagens de alguma maneira adorei esse termo Ana e aí a minha pergunta é uma pergunta assim que toca o papel do historiador e mais do curador do historiador curador de um museu como a gente deve proceder e é uma questão muito atual para nós no museu porque a gente persegue isso eu acredito muito na força da arte contemporânea o Ruiê já colocava isso né para desmontar uma série de regimes para colocar ali em carne viva algumas algumas questões em torno das funções que a fotografia cumpre né na nossa sociedade contemporânea mas aí a minha pergunta é assim Paulo eu acho que a Maria do Carmo Maurício também mas especialmente quem trabalha em instituições como a gente pode incorporar essas apropriações e eu pergunto isso e como que a gente pode incorporar ao acervo do museu até que ponto nós não devemos também uma política de aquisição integrar essas leituras e como fazer isso né eu pergunto porque muito recentemente nós tivemos um trabalho interessantíssimo aí não com fotografia mas com a própria pintura do Pedro Américo que é um trabalho do Bruno Moreschi e essa questão nos foi colocada ele fez um trabalho de apropriação incrível com os pintores que atuam na Praça da República que é um lugar em São Paulo que muitos pintores vão lá expor suas obras né de pintura figurativa acadêmica e eles reproduziram a pintura a partir de uma questão muito específica que era a tela na independência ou morte ou povo eles poderiam reproduzir tudo menos o personagem central e foi muito interessante isso estava dentro de uma proposição de performances no Sesc Piranga e nós adquirimos uma pintura uma dessas ou seja uma pintura contemporânea e isso gerou um debate no nosso conselho deliberativo quando eu penso nas políticas de aquisição né ao mesmo tempo é parte dessa biografia do objeto quando ela é apropriada então eu estou pensando aqui em história pública no papel dos museus quando nós queremos que essas imagens sejam apropriadas dessa maneira porque elas sem dúvida a potência delas até pela descontextualização elas podem questionar muitas coisas revelar o lugar dessas imagens né fantasmagóricas muitas vezes né mas que desafios isso não traz né para as nossas políticas de aquisição né e como como que vocês veem isso na verdade é um eu estou compartilhando aqui com vocês como a gente porque isso amplia também o campo vai quebrando as barreiras né do como a Ana falou né sai nós saímos do campo dos historiadores só do museu que é especializado e tem a sua política de aquisição museu de história para fazer uma uma um olhar transversal né que coloca a arte contemporânea no centro e eu acredito que ela é extremamente potente para andar junto com a história sobretudo nos museus então era essa questão que eu queria deixar aqui para reflexão muito obrigada por estar aqui também então gente por enquanto a gente não tem nenhuma inscrição acho que vocês podem ir respondendo e aí a gente vê se tiver mais tempo a gente abre as inscrições novamente podemos seguir a ordem então a Maria do Carmo Maurício depois o Paulo bom eu acho que foi ótimo os comentários da Ana e da Solange vou responder a Solange eu acho que você colocou uma questão interessante mas eu acho que assim é um desafio enorme para as instituições acompanhar conseguir acompanhar todas essas apropriações e esses usos né esses usos contemporâneos esses usos não só nas artes plásticas mas enfim e principalmente trazer né no caso de um museu eu acho que ainda é mais fácil você fazer a aquisição ou você conseguir né que essa peça entre no caso de um arquivo pela própria especificidade da instituição das instituições arquivísticas é muito mais complicado né a gente se dar conta disso então o que eu acho que o historiador nos arquivos o que seria interessante é a gente ficar atento a isso e isso foi um pouco que eu tentei fazer com a Aline em relação a foto da mulher negra de turbante que é uma fotografia do Instituto Moreira Salles né nós não somos do Moreira Salles a gente começou a trabalhar essa imagem primeiro até para um artigo da Brasiliana e depois a gente acabou estendendo para um artigo mais enfim mais denso o que eu acho que cabe a gente é ficar atento como o Paulo né apresentou para a gente a esses usos e essas apropriações e propondo sempre reflexões mas eu entendo que no caso do Museu Paulista é interessante né levar a obra as obras de arte todas essas apropriações para o museu o que é uma coisa mais complicada eu acho que no mundo dos arquivos Oi sou eu então já acabou o carro tá bem muito breve aqui né porque eu acho que as perguntas trazem um monte de questões interessantes acho que Solante falou nessa ideia da biografia existe um essa é uma imagem muito forte para mim até como método e como analogia né quando a gente pensa em o que eu acho que há um um pressuposto pelo menos eu acho que tanto a minha fala como a do Paulo de maneiras diferentes passam por aí que a biografia de uma imagem não se interrompe com a chegada dela no artigo né se ela tem biografia é porque ela está viva de algum jeito isso não pode ser apenas uma metáfora né tratá-la como se ela fosse não ela tem uma vida e essa e essa vida envolve a sua trajetória os seus percursos seus usos aproveitamentos isso não é uma uma não é algo estranho as imagens e menos ainda e não teria por que ser estranho as imagens de arquivo como se fossem as únicas que cuja vida é interrompida pelo fato de que entrou numa gaveta né quer dizer então acho que as imagens publicitárias né que estão vivem soltas são selvagens por natureza estão vivas o tempo todo né então eu acho que essa 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 acho que a pergunta que para a qual a gente desperta de algum modo é tentar compreender afinal o que é essa força vital não só das imagens geral mas de cada imagem em particular eu acho que essa pergunta às vezes está respondida em parte pela trajetória que ela vai ter até o arquivo e às vezes quem nos dá a resposta é exatamente a apropriação que um artista ou um publicitário faz dessa imagem quer dizer às vezes o que ela né essa 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 ideia da a gente costumava achar que a reprodutibilidade das imagens era apenas uma questão técnica né da reprodução mecânica mas há uma reprodução vital nas próprias imagens né e o meio onde ela se reproduz antes de ser a própria antes de ser o papel impresso é o nosso próprio nosso próprio corpo nossa própria mente né como diz o Hans Bertin o corpo é a mídia quer dizer a memória é a mídia fundamental da reprodução das imagens né então eu acho que essa essa ideia de vida e de reprodução eu acho que é uma ideia o que acontece com os historiadores só para ser ainda muito breve para não eu acho que nós historiadores eu sei de quando eu comecei a trabalhar com fotografia a gente certo modo é prisioneiro do contexto sabe a gente é prisioneiro do contexto a gente acha que a nossa missão é o contexto e eu acho que a gente se vinga das imagens colocando elas no contexto entendeu elas ficam bom chegamos chega a gente cobrir tudo aqui é isso aqui pronto está ali é uma espécie de vingança que a gente faz com elas pelo fato de que isso é que o contexto são os grilhões a gente é prisioneiro agrilhoado agrilhonado não acho que é grilhoado então eu acho que esse é uma espécie de vingança que a gente tem com o aposentamento dos próprios objetos qual é o risco só para o risco é aquilo que o Alfort chamava de a inveja quer dizer ele no capítulo dele exatamente dedicado às imagens do entre outras coisas imagens do ai meu Deus aqui do enfim dos desastres exatamente do Andy Warhol dos desastres ele vai falar bom os artistas começando a ter inveja dos etnógrafos e os etnógrafos ficaram com inveja dos artistas e aí a etnografia começou a virar uma forma os artistas começaram e aí eu acho que nesse de algum modo se os historiadores se a gente começa a operar sobre a vida das imagens a partir de uma certa inveja do lugar do artista né produzir como se a gente fosse que produzir uma leitura das imagens no lugar da apropriação artística e a gente perde o nosso próprio nosso próprio lugar e a nossa própria missão quer dizer libertar-se do grilhão do contexto não significa necessariamente entrar num regime de produção que a gente podia simplificadamente chamar de produção artística eu acho que aí só para fechar essa ideia do paradigma que a Ana trouxe não vou poder falar muito sobre isso mas só para dizer o problemático que nos interessa é exatamente o problemático quer dizer o núcleo problemático é essa a fotografia se ao mesmo tempo singular e ao mesmo tempo uma fonte de analogia de uma permanente se a sua singularidade amarra certos contextos a sua potência de analogia de semelhança é aquilo que faz com que ela de algum modo ela possa caminhar e assumir outras formas interagir e se misturar com outras coisas eu acho que esse problema que cada imagem coloca é também um problema que cada um de nós tem diante dos acontecimentos um pouco para fazer essa forma genérica todos os acontecimentos são únicos e repetitivos e no entanto se eles não não guardam semelhanças de que nos serve se a gente não conta a nossa própria história nas histórias que a gente conta para que serve a história bom eu acho que tanto Ana quanto Solange fizeram comentários que expandem aí a interrogação então não sei se eu tenho alguma coisa para dizer assim como resposta eu só queria corroborar um pouco essa ideia que Maurício colocou sobre a vitalidade das imagens eu acho que a grande assim angústia que fica para mim é que a imagem no arquivo sozinha ela não fala não é é porque toda imagem precisa de um olhar precisa quem olha precisa quem veja então a natureza da imagem sem querer aí brincar com a Lutzica não é precisa de quem do participante não é precisa de quem olha então eu acho que o desafio da fotografia de arquivo exige que ela saia da condição de arquivo não é agora eu penso que conhecer a sua condição de arquivo pode enriquecer as possibilidades de se pensar ela fora do arquivo não é e é nessa tensão nesse diálogo ou nessa concorrência não é é que as imagens encontram a sua vitalidade não é isso é que cria o poder de atração delas não é o fato de que a gente fica percorrendo o olhar para enxergar o que está diante de nós não é na medida em que ela se naturaliza em que ela é auto-explicável pelo seu contexto que ela se organiza não é termina que o olhar se acostuma com ela o olhar naturaliza a presença e começa a não ver o que está diante do olhar não é então isso é uma interrogação não é para todo mundo que produz exposição que pensa em como comunicar a imagem quando a gente faz uma aula não basta explicar a imagem de algum modo eu preciso fazer a imagem estar presente diante do olhar e fazer com que as pessoas efetivamente não é descubram um olhar sobre aquilo que está diante delas agora isso vale para leitura isso vale para qualquer outro meio de expressão isso não é próprio agora o caso da fotografia de arquivo não é ela tem essa que se você fala de Romeu e Julieta a gente sempre pode voltar a obra de Romeu e Julieta que tem começo meio e fim etc e a gente pode fazer as recriações que a gente quiser não é agora no caso da fotografia se ela tem um contexto arquivístico não é isso é como se fosse Romeu e Julieta tem o começo meio e fim é o que vem antes e o que vem depois que pode até não ser visual não é essa é a diferença da fotografia de arquivo não é eu acho que isso é conhecer esse mundo da imagem contextualizada oferece oportunidades para a gente é imaginar novas apropriações de imagem não é Ana Maria foi companheira minha não é com Tereza com Clarissa no estudo da coleção da comunicação social do governo não é a ID antiga assessoria de imprensa e esqueci o nome não é é é é claro é o caso da agência nacional é claro que aquelas imagens foram feitas para apresentar o ato do governo ou do governante não é mas quando a gente olha a partir de outro tempo de outro lugar sem ser o governante o governo já passou já acabou a gente não consegue olhar essas imagens não é sem pensar a relação que tem o tempo da imagem com o tempo de quem volta a olhar a imagem não é então isso coloca esse essa cria essa situação de diálogo ou de tensão não é como eu digo não é que pode ser o motivo não é para a gente recuperar a força a vitalidade da própria imagem não é imagina o o cara de cavalo do bólide do Helio de Circa uma coisa é ela foto no jornal ela em si tem uma força no bólide ela vai ter outra não é nas formas como eu apresentei aqui o Helio de Circa do lado do bólide é outra força não é então eu acredito que isso possa ser de certo modo também conceituado pela ideia de fotografia pública que a Ana Maria trabalha não é mas eu não estou falando aqui tanto do circuito da fotografia eu queria sublinhar sobretudo esse poder de atração que se coloca na minha hipótese não é entre a imagem que é contextualizada e a imagem que é descontextualizada é claro que o descontexto só é compreendido se você compreender o contexto e você só compreende bem o contexto se você imaginar o que não é o contexto não é então é nesse espaço nesse intervalo não é é que se constitui o que eu chamei de poder de atração que vai para além do fato da imagem estar dentro do arquivo no sistema de arte fora do sistema de arte para brincar com as minhas expressões entre o uso o reuso e o contrauso não é eu acho que essa é que essa condição intervalar entre o contexto descontextualizado não é é que permite a gente constituir um poder de atração que faz a gente olhar para a imagem e aí eu acrescentaria esse ponto ao tema da fotografia pública Paulo você vai ter que para ficar pronto você tem que ter o uso o reuso e tem que ainda falar do abuso porque se não falar do abuso a tua vida não vai estar completa com certeza aparece uma pergunta para você Maurício da Líria acho que dá para responder mas antes o Renato Atias tinha pedido para fazer um comentário acho que a gente pode passar a palavra a ele antes e depois a Líria faz a pergunta que aí dá para a gente fechar na hora é um comentário muito rápido Ana Maria Marcos Maria do Carmo foi excelente Paulo e Maurício pelas apresentações Ana Maria me conhece mas talvez a maioria de vocês não me conhece eu sou antropólogo trabalho com acervo fotográfico aliás foto etnográfico de vários fotógrafos entre os quais o Carlos Estevam Curto e Mãe da Ju organizei já várias exposições e livros de fotografias desses fotógrafos e recentemente eu fiquei numa outra situação e é um pouco pelo fato da necessidade também de comunicar e discutir com outros questões que surgiram a partir desse trabalho que eu estou realizando desde 2018 2018 meu acervo pessoal fotográfico pessoal que eu trabalhei com os povos indígenas do Alto Rio Negro recebeu um prêmio pela Universidade do Texas do Campus de Austin para a biblioteca e para o acervo de línguas indígenas e todo o meu acervo fotográfico foi não só fotográfico acervo fotográfico acervo de cadernos de campo as minhas notas as minhas músicas as minhas entrevistas tudo que foi gravado todo o meu acervo que eu pesquisei foi está completamente digitalizado evidentemente esse acervo que foi digitalizado a data a data era até 1984 até 1984 eu trabalhei nesse arquivo em 1984 passou-se vários anos esse acervo indo de um lugar para outro mudando de casa para casa porque as nossas vidas a gente vai mudando e o acervo foi para Austin e ano passado eu estive lá para olhar esse acervo digitalizado e que eu vou revisitar esse acervo mais de 40 anos depois mais de 40 anos e aí surge uma outra um outro olhar é um outro olhar é o meu acervo foi eu que fiz as fotografias mas o olhar que eu tenho hoje não é o mesmo olhar que eu tinha quando utilizei a câmera e fiz as fotos né e essas fotos tem possui assim uma um grande significado não só memorial né pessoal etnográfico porque a maioria daquelas pessoas já faleceram as pessoas com quais eu convivi não existe mais os filhos continuam os netos pedindo as imagens uma série de coisas aí que é interessante mas esse ano a partir de fevereiro desse ano com todo esse material duas pesquisadoras amigas né Isabel Matos que eu acho que Ana Maria conhece e Mina e Mina Rad fizeram um filme transformar a exposição olhar o acervo pessoal transformar em filme você ser o próprio narrador das suas fotografias ou das suas imagens ou daquele tempo se torna uma outra uma outra discussão quer dizer é uma discussão né de você colocar evidentemente realidades etnográficas mas pra mim realidades antropológicas porque eu sempre trabalhei com esse povo estou colocando essas situações etnográficas e reflexões de análises antropológicas sobre isso e tem um filme o filme foi feito foi lançado em Paris esse ano e eu vou colocar o link pra vocês aí e aí eu gostaria de receber comentários e algumas algumas coisas aí e agradecer porque eu acho que eu tive alguns insights com as falas aqui colocadas por vocês era isso que eu queria falar Ana Maria obrigado pelo espaço nada bom te ver bom te ver também Mília pode falar Oi boa tarde a todos eu queria fazer uma pergunta para o Maurício por que porque você disse que a modernidade tentou sufocar a emergência enfim a percepção das semelhanças e eu gostaria de saber porque que a modernidade que é justamente o tempo epistemológico de emergência da fotografia e do paradigma da história pretendeu sufocar as semelhanças e de que formas isso aconteceu e diante disso como nós podemos perceber essas semelhanças que foram ocultadas a resposta cumprida para isso não que ela vai tomar com Maria muito tempo mas assim pouquíssimas palavras a agenda iluminista é uma agenda antissemestral porque a semelhança é o paradigma clássico que o nacionalismo iluminista pretende encontrar explicações do mundo que não sejam pela via da analogia tudo que foi tudo que era explicação base na analogia o exemplo clássico que eu me lembro do Foucault essa plantinha é boa para tratar do pulmão porque a folha tem a forma de um pulmão esse tipo de raciocínio vai ser banido pelo que a gente vai aos poucos vai chamando de a ciência moderna e a eficácia das semelhanças vai sendo relegada para o mundo mágico então é no mundo mágico do voodoo e de outras operações dessa coisa em que as semelhanças estão relegadas então eu acho que você tem um processo de o processo de desqualificação das semelhanças é um processo que acompanha a evolução do racionalismo no ocidente muito rapidamente e aí a fotografia que é esse máximo de tecnologia e que é o máximo de singularidade ao mesmo tempo e aí só uma última palavra para juntar quer dizer eu acho que para voltar nesse tema do que apareceu aqui agora a biografia é pós-história da imagem de arquivo mas é pré-história também não podemos esquecer isso quer dizer a história de uma imagem de uma fotografia não começa na circunstância da sua produção porque as semelhanças estão operando aí desde muito antes um pouco quando se produz a imagem uma série de imagens estão em jogo já no imaginário não só de quem a produz mas também de quem vai ver então eu acho que essa que é é importante entender que pelo menos é assim que eu vejo a semelhança operando porque ela pode nos levar a entender aquilo que aquilo que para além da circunstância sem descartar essa circunstância também está produzindo aquela imagem então pronto é só isso no momento eu acho que a gente pode reunir e caminhar esses questionamentos para o debate final na roda de conversa e aí eu acho que enfim agradecer essa primeira sessão que foi ótima acho que ela levantou levantou bastante questionamentos e para a gente conversar daqui a pouco na roda de conversa depois da segunda sessão que a gente colocou para começar aqui a 15 minutos aí dá um intervalo e voltamos mas antes eu queria ver se a Ana ou a Tereza queria falar alguma coisa foi acho que a Ana deu uma saída rapidinho da sessão mas ela já está voltando não eu acho melhor Marcos a gente deixar para a conversa para a roda de conversa que aí a gente faz um intervalo agora rapidinho volta para a segunda sessão e a gente reúne as perguntas eu acho eu também acho Ana você quer falar alguma coisa acho que é importante a gente reunir para a roda de conversa para a gente debater esses questionamentos que a primeira sessão já levantou Ana você está com o microfone desligado eu caí eu saí meu despencou tudo aqui não acho ótimo a gente pode deixar inclusive as perguntas que eu tinha aqui elas elas foram para o espaço espero que tenham ficado gravadas em alguma alguma dimensão dessa dessa gravação aqui é não acho bom que aí a gente faz um intervalo agora e volta para a próxima sessão que é que são as 16 e 15 eu vou colocar vou colocar aqui a chamada então tá eu vou deixar a sala aberta vou parar a gravação agora porque eu acho que não tem necessidade da gente gravar vou deixar a sala aberta e volto a gravar é e aí